Olá pessoal, tudo bem? Hoje a receita vai ser de uma sopa muito saborosa e fácil de fazer. E os ingredientes são 250 gramas de macarrão. Eu tenho meio quilo aqui e vou usar metade desse pacote. Eu escolhi esse macarrão Padre Nosso, mas vocês podem colocar o macarrão da sua preferência, tá bom? 500 gramas de carne para cozinhar. Eu estou utilizando a paleta, mas vocês podem utilizar o assém, a carne que vocês preferirem, tá bom? E a quantidade também, pode colocar mais ou menos. Legumes eu vou usar batata, eu tenho aqui umas 200 gramas, que são 4 batatas pequenas, 1 cenoura e mandioca. Dependendo da região é aipinha ou macaxeira. Aqui eu tenho aproximadamente 250 gramas de mandioca e 150 gramas de cenoura aproximadamente. Vocês podem colocar o legume da sua preferência. Já os temperos são muito a gosto. Eu vou utilizar 1 cebola pequena, 4 dentes de alho, 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa rasa de colorau, 1 colher de café de pimenta do reino e 1 colher de café de noz moscada. Se você preferir, pode usar o tempero baiano, que já é uma mistura de todos os temperos, tá? Também fica muito bom. Cheiro verde eu vou utilizar os coentros e a cebolinha. Você pode utilizar a salsa também, vai da sua preferência. E óleo ou azeite. Pessoal, primeiramente eu vou cortar a carne, porque ela vem em pedaços maiores, tá vendo? Então vou cortar ela em pedaços menores, assim ó. Pessoal, já piquei toda a carne em tamanhos menores, assim. Piquei a cebola e amassei os 4 dentes de alho com aquela colher de chá de sal. Agora vamos temperar a carne, colocando o alho e o sal. E vamos passar por toda a carne. Bem passado, tá gente? Agora a carne tá bem temperada com alho e sal. E agora vamos continuar o preparo na panela. Enquanto eu preparava os ingredientes, eu coloquei 2 litros de água pra ferver. Em uma panela de pressão, vamos colocar aproximadamente uns 50 ml de azeite ou óleo. Bem pouquinho. Assim. Vamos ligar o fogo e colocando a carne pra fritar. Vamos colocando toda a carne. Vamos mexendo pra ela ir fritando igualmente, todos os lados. Pessoal, eu tô fritando no fogo alto, tá? E a gente vai mexer pra ela fritar bem até começar a agarrar aqui no fundo. Eu vou trocar de colher pra uma colher mais forte. Pra poder mexer melhor. Assim. A carne tá dando uma água que é própria dela mesmo, ó. E assim que essa água secar, ela vai começar a fritar, tá? A água já secou e ele começou a fritar, tá vendo? Olha como tá bem fritinho, gente. Olha como que já ficou essa crosta aqui no fundo, que é ela que vai dar o sabor todo da sopa. E agora nós vamos colocar a cebola pra retirar essa crosta, porque a cebola é úmida, tem água. E agora a gente vai colocar a cebola. E a cebola agora vai fazer o papel de retirar essa crosta, soltar todo o sabor da carne. Olha como ele já retirou o fundo, tá vendo? Já vai limpando a panela. Gente, imagina o cheiro que tá isso aqui. Agora eu vou colocar a água e pra gente cozinhar ela junto com a cebola. Pra quem não gosta de ver pedacinho de cebola, ela vai ser cozida e vai ficar bem reduzida. Agora eu vou colocar aqui a água. Olha que maravilha que fica a cor desse caldo. Parece que a gente colocou o tempero pronto, né? Daqueles dois litros de água eu coloquei um litro. Depois a gente vai utilizar o restante. Agora a gente vai tampar a panela e vamos colocar, depois que começar a chiar, 20 minutos pra cozinhar. Depois eu volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, enquanto a sopa estava cozinhando, eu já piquei todos os ingredientes. Piquei o cheiro verde, a cebolinha e os coentros. A batata, a mandioca e a cenoura. Vejam que eu cortei a batata bem maior do que a cenoura e a mandioca, porque a batata cozinha mais rápido, tá bom? Então agora vamos voltar pra panela. Pessoal, depois de 20 minutos cozinhando a carne, olha que maravilha, vocês espetam um garfo na carne pra ver se ela tá bem cozida. Se não tiver bem cozida como vocês querem, vocês fecham a panela novamente e colocam pra cozinhar mais alguns minutos, tá bom? Agora eu vou colocar os legumes. Eu desliguei o fogo e ainda não voltei a ligar. Colocar aqui a mandioca, a cenoura e as batatas. Agora é só misturar aqui, assim. Que delícia que vai ficar essa sopa. Agora eu vou pôr o restante daquela água, mais um litro. O total são dois litros, tá? Depende da quantidade que você queira de caldo. Agora é só dar uma mexidinha. Vamos tampar a panela novamente e vamos colocar pra cozinhar os legumes por 4 minutinhos só. A partir do momento que a panela começar a chiar. Pessoal, depois de 4 minutinhos cozinhando os legumes, olha como está. A batata minha até tá desmanchando com 4 minutos. Vocês coloquem aí 3 minutos, tá? Pra não desmanchar a batata. Agora vamos colocar o macarrão. Vamos colocar aqui. Só dar uma mexidinha. E agora já não vamos colocar na pressão mais. Agora vamos ligar o fogo e deixar o macarrão por 7 minutinhos aproximadamente. Cada embalagem do macarrão vem o tempo necessário pro cozimento dele, tá? Aí é só mexer aqui. Se você sentir que precisa de mais água, coloca mais água. Vai depender da espessura do caldo que você quiser. Agora vamos colocar os restantes do tempero. Vou colocar o colorau. A pimenta do reino. O noz moscada. Vou dar uma mexidinha. E nessa hora vocês provem o sal, tá? Se tiver faltando sal, coloca agora nesse momento. E vou colocar o cheiro verde. Vou colocar um pouco e vou deixar um pouco pro final. Olha que maravilha, gente. Então agora é só aguardar o macarrão cozinhar. Pessoal, já vou desligar a minha sopa. Olha como esse caldo tá maravilhoso, gente. Olha isso. E ela vai engrossar mais quando ela sentar, tá? Quando ela esfria, ela engrossa mais por causa da mandioca também, né? Então agora eu vou passar pra outra vasilha pra poder servir e mostrar pra vocês. Pessoal, olha aqui que linda a sopa. Linda, cheirosa. O cheiro tá espetacular. Coloquei uns pãezinhos aqui pra acompanhar. Vou mostrar aqui pra vocês a consistência dessa sopa. Olha isso, gente. Tá muito quente ainda. Olha que maravilha. Vou servir aqui um pouco. Que maravilha, gente. E quanto mais esfria, mais ela vai engrossar. Então se vocês quiserem colocar mais água, eu coloquei somente 2 litros de água, tá? Porque eu gosto dela assim, mais encorpada. Maravilhoso, né? Olha aqui. Que maravilha. Pena que não dá pra você sentir o cheiro que tá aqui. Tá muito quente, mas vou tentar provar aqui. Eu já tinha provado o sal antes, mas agora ela já tá mais apuradinha. Hum! 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 Meu Deus! Que delícia, gente! Que maravilha! Tá muito bem temperado. Ai, gente, que delícia! Sopinha da vovó mesmo. E sem aqueles temperos prontos, não precisa. Hum! Hum! Vou parar de comer. Senão nem consigo falar com vocês. De tão boa que ela tá. Então, espero que tenham gostado dessa minha sopa de legumes com carne e macarrão. Muito saborosa mesmo. Então, se gostaram, se inscrevam no canal. É de graça. Quem já é inscrito, meu, muito obrigado. Continuem comentando e deixando as suas dúvidas, que eu vou estar sempre lá respondendo a todos, tá bom? Ativem o sininho pra continuar recebendo as receitas que eu faço toda semana pra minha família e amigos e divido com vocês. Deixe seu joinha, seu like pro crescimento do canal. Quem estiver assistindo pelo Facebook, curta e siga a nossa página. E pelo Instagram também, Feio e Fé na Cozinha. Então, tudo de bom pra vocês. Muito obrigada e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Cozinha